O universo já, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. O universo já, o sol se apagou, ali estava morto o Senhor. O Filho, a guerra começou, a morte infectou, todo o poder dos céus vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte ouro está, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele viveu. Resuscitou, resuscitou. Resuscitou, resuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte ouro está, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele viveu. A morte ouro está, o rei ressuscitou. A morte ouro está, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. A morte ouro está, o rei ressuscitou pra sempre. CANTAMOS ALLELUIA CANTAMOS ALLELUIA CANTAMOS ALLELUIA CANTAMOS ALLELUIA CANTAMOS ALLELUIA USCRAVOLOS ALLELUIA UNOSCREVOS CANTAMOS ALLELUIA Sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.